O Red Bull Music Academy Porto Web 2012 é um showcase da Red Bull Music Academy, que este ano se realiza entre setembro e outubro na cidade de Nova York. A ideia vai criar um showcase onde promovemos a fase de candidaturas, mas também todo o espírito que se pode encontrar e viver durante uma edição internacional da Red Bull Music Academy. A experiência de uma intervenção na Torre dos Clérigos veio com a ideia de, ok, temos aqui um monumento, um ícone da cidade, de que forma é que o vamos explorar. E dentro do design dos vários espaços do evento, decidimos que aqui encaixava bem o D'Armstead. Mas provavelmente deverá ter sido pela experiência de subir os 75 metros em espiral, e chegar lá em cima e levar-se com um espasmo de 360 de uma vista incrível. Tal como existia a Torre dos Clérigos, existia outro ponto na vista da cidade que sobressaía, um novo teleférico que existe na margem de Gaia. A partir do momento que fizemos uma viagem na cabine e conseguimos ver todos os contornos da cidade, toda a sua linha arquitetónica, e a ideia foi, porque não juntar aqui um aparelho de alta tecnologia, que é um comum marcar-vindo do teleférico e todo o sistema que foi montado, porque não juntar aqui tradição, porque não sonorizar as cabines do teleférico de Gaia, com jovens artistas, com as novas sonoridades do fado, e oferecer isso à cidade e às pessoas que visitam o teleférico. O Bilhão está completamente novo, quando se entra dentro do mercado do Bilhão, começas a ouvir o James Spence a falar, o Maze, o Tilema a falar, e então é aqui um clash também de tradição com contemporaneidade, e sem dúvida que música é algo que faz respirar as pessoas, e as faz-se celebrar. E se visitarmos o mercado do Bilhão hoje, e amanhã, e nos próximos dias, vamos experimentar essa sensação. As extensões do evento que vão acontecer esta semana na capital europeia da cultura, mais propriamente em Guimarães. No hub do evento, que se realiza na pensão favorita, encontram-se uma série de artistas que todos os dias ocupam este local. Artistas esses que variam em vários pregrados, desde músicos, que basicamente se realizam um concerto à hora do almoço, fazem conversas de sofás durante a tarde, e apresentam-se depois em formatos de DJ set ao final da tarde. Mas também cinco ilustradores com a curadoria da Dama Afelita, que estarão em Work in Progress durante toda esta semana, para depois, no último dia do evento, no dia 10 de Março, inaugurarem uma exposição aqui neste local. O Red Bull Music Academy Porto Abre 2012 é um showcase da Red Bull Music Academy, que este ano se realiza entre setembro e outubro na cidade de Nova Iorque.